Aqui do... os resultados das eleições. Vamos começar com o Sítio do Quinto? Vamos começar então o Sítio do Quinto, né? Prefeito Bené do Planalto teve 4.894 votos. Morgana do Avante, 3.568 votos. Vamos aos vereadores eleitos lá no município de Sítio do Quinto. Anselmo do Razinho do PSD, 845 votos. A Denísio Miranda do Avante, 723 votos. Anderson do Enfermeiro do PSD, 691 votos. Renatinho do PSD, 671 votos. Gil Cruz do PSD, 846 votos, né? Rodrigo de Gilson do PSD, 594 votos. Netinha de Bado do Avante, 594. Gelson da Jiboia do Avante, 575 votos. Zé Miúdo do PSD, 547 votos. Agora vamos para Pedro Alexandre e Uri Andrade eleitos com 4.558. Lázaro de Abraão, 3.830 votos. Pedro Gomes, 432 votos. Repetindo aí, Uri Andrade, 4.558. Lázaro de Abraão, 3.830. Pedro Gomes, 432 votos. Vamos aos vereadores eleitos lá no município de Pedro Alexandre. Mar de Zé Reis do Podemos, 683 votos. Galego de Didi do Podemos, 641 votos. Lindomar de Barreiras do PP, 588 votos. Dino de João Bodão do PP, 587 votos. Solange de Doga do Podemos, 511 votos. Augusto de Messias do PP, 459 votos. Evandro de João José do PP, 454. Arquimedes Grigório do MDB, 428 votos. Evânio do Espaço Nordeste do MDB, 364 votos. Em Coronel João José, o prefeito é Carlinhos, com 8.271 votos. Romualdo do PP, 4.606 votos. Repetindo, Carlinhos, 8.271 votos. Romualdo do PP, 4.606 votos. Vereadores, vamos lá. Catson do MDB, 1.084 votos. Raul de Renatão do PC do B.1054. Léo de Lier do MDB, 981. Dede Terezinha do PV, 952 votos. Márcia de Ronivon, 922. Cachorrão do MDB, 838. Manuel de Avelina do PC do B.815. Marlin do Sindicato do PC do B.728. Kelly de Gessilio do PP, 698. Alessandra de Irã do PP, 681 votos. E Neguinha do MDB, 593 votos. Em Novo Triunfo, o prefeito reeleito, Matheus Bob do PP com 4.803 votos. Biba de Neuzito, 1.911 votos. Repetindo, Matheus Bob do PP, 4.803 votos. Biba de Neuzito, 1.911 votos. Vereadores eleitos, Cauã de Batistinha do PP, 1.034 votos. Maiane de Aparecida do PP, 974. Giselma de Biba do Podemos, 577. Ellen de Ligerinho do PP, 514. A Irã do PP, 486. Valdi Neuzito do PP, 469. Claudinho do PP, 466. Ninio Chupembu do PP, 444. Juliano de Zé Preto do PP, 356. Em Santa Brisa, o prefeito reeleito, Elton do Pod, 5.161 votos. Gordo de Raimundo do PT, 3.297 votos. Neguinho de João Galego, 1.036 votos. Repetindo, Elton do Pod, do Podemos, né? É do Podemos, 5.161 votos. Gordo de Raimundo do PT, 3.297 votos. Neguinho de João Galego do PSD, 1.036 votos. Vamos aos vereadores eleitos em Santa Brisa. Léo do quilômetro 40 do Podemos, 758 votos. Flávio da Saúde do PSD, 711. Orlando de Araújo do PT, 619. Eliene da Saúde do Podemos, 602 votos. Edmilson do Barancó do PT, 533 votos. Lucinha Santos do PSD, 530. Heraldo do Podemos, 521. Hildo da Colônia do Podemos, 489. E Graciano de Heleno do PT, 350 votos. Em Fátima, o prefeito, Binho de Alfredo, obteve 9.407 votos. Sorria do PP, 3.241 votos. Repetindo aí a votação em Fátima para prefeito, Binho de Alfredo, PT, 9.407 votos. Sorria do PP, 3.241 votos. Os vereadores eleitos, Rodrigo de Lourival do PT, 1.440 votos. Sócrates do PT, 1.031. Odilon do Capinduro do PT, 915. Pedro Ivo do União, 861. Bel do PT, 851. Nobinho do PT, 810. Alain de Toninho do MDB, 795. Oado de Pretinho do MDB, 779. Jorginho Guerreiro do MDB, 716. Lourival de Jacó do PT, 622. Neryvan do União, 404 votos. Vamos aqui então para a cidade de Antas, para prefeito, S.O. Neide de Rani do PP, 7.387 votos. Ricardinho do Povão, 1.535 votos. Portanto aí, Antas, S.O. Neide de Rani do PP, 7.387 votos. Ricardinho do Povão do PV, 1.535 votos. Vereadores eleitos em Antas, Salino do PSDB, 1.032 votos. Marcondes de Pedro de Josa, do PP, 867. Júnior de Tota, do PP, 763. Simar Matos, do PV, 747. Leiva de Zito, do PSD, 705. Dud, doutor Carlos, do PP, 666. Evaldo, do PSD, 664. Jerônimo de Nila Soldado, do PSD, 577 votos. Doutora Marília, do PT, 549 votos. Vamos aqui para Adustina, né? Adustina, Juninho, professor, teve 7.390 votos eleito. Lourinha, do PT, segunda colocada, com 2.488 votos. Repetindo, Juninho, professor, lá em Adustina, PSD, 7.390 votos. Lourinha, do PT, 2.488 votos. Vereadores eleito em Adustina, Brisa Luana, do União, 1.064. Selma Enfermeira, do PSD, 744. Tonho Vieira, do PSD, 740. Gilberto Soldado, do PSD, 664. Márcio de Lázaro, do União, 585. Evaldo da Padaria, do PSDB, 583. Bicudinho, do PSDB, 577. Orlando de Diomédio, do União, 465. E Gil Mourão, do PT, com 458. Ainda girando pela região, vou passar aqui em Cicero Dantas rapidinho, para informar que o prefeito lá será Vinícius do São José, do PP, que obteve 11.243 votos, contra Cael Xavier, do PSD, que obteve 10.140 votos. Zé Lito Ribeiro, obteve 460 votos. Repetindo, em Cicero Dantas, Vinícius do São José, do PP, 11.243 votos. Cael Xavier, do PSD, 10.140 votos. Zé Lito Ribeiro, do Avante, 460 votos. Em Paulo Afonso, o prefeito é Mário Galinho, do PSD, que obteve 31.834 votos. Marcondes Francisco, do PP, 32.137 votos. Doutor Juliano do Republicanos, 4.134 votos. Repetindo, Paulo Afonso, Mário Galinho, 31.834 votos. Marcondes Francisco, 22.137 votos. E doutor Juliano do Republicanos, 4.134 votos. Em Canudos, o prefeito reeleito foi Gilson Cardoso, do PSD, que obteve 6.547 votos. Senoca, do Cidadania, obteve 4.052 votos. Bino, do PDT, 258 votos. Repetindo, portanto, Gilson Cardoso, 6.547 votos. Senoca, 4.052 votos. Bino, 258 votos. Nós sugerindo. Obrigado.